O BitBíblia é um aplicativo que permite que você leia um versículo da Bíblia toda vez que você liga o celular. Vamos ver quais são as avaliações reais dos usuários e o que é útil. Mesmo que eu esqueça, o aplicativo me lembra constantemente, então acabo não esquecendo. Ser capaz de pensar sobre isso sem esquecer é graça sobre graça. Posso ler casualmente a Bíblia, vivendo em uma sociedade onde constantemente usamos nossos celulares. Ainda não é fácil de ler a Bíblia. O BitBíblia me faz ler bastante a Bíblia. Muito obrigado, vou tentar divulgar bastante. No começo foi uma leitura forçada, porém passei a gostar de ler. A palavra me deu força e me fez sentir mais perto de Deus quando eu orava. Eu vou vencer hoje também. É bom, é envergonhoso, mas é bom poder ler a Bíblia assim. O que você acha? Se você acha que vai te ajudar, baixe agora. É totalmente gratuito. É uma maneira de se aproximar do Senhor a cada momento, passo a passo.